Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme Luthier, aqui do canal Meu Luthier. Imagina se você fosse viajar da sua casa e tirar uns dois, três meses de férias, fosse viajar e nessa viagem sua você fosse deixar o seu instrumento aí na sua casa. Ninguém vai ter acesso ao instrumento e tal. E como que você iria deixar o seu instrumento? Como que você iria guardar o seu instrumento? Bom, esse vídeo é justamente para falar com você sobre a questão de guardar o instrumento no período da viagem. Tem muitas pessoas que têm dúvida sobre a questão das cordas do instrumento, se tem que tirar as cordas do instrumento ou não. Mas vamos pensar uma outra forma aí também, uma outra coisa. Imagina se dentro de dois meses que você não fosse mexer no seu instrumento, o braço do seu instrumento fizesse assim. Ou vá-se. Ou então, ao contrário, fizesse assim também. Se nesse prazo de dois meses. Bom, para esclarecer melhor, eu acho que seria um pouco complicado para todos nós. Se toda vez que a gente fosse ficar dois meses sem pegar o instrumento, a gente tirasse as cordas do instrumento. Não só todos nós, mas os piores ainda para os fabricantes do instrumento. Por quê? Porque os instrumentos quando vêm de fora, da China, normalmente eles demoram em torno de três meses para chegar aqui no Brasil, e ser despachada até chegar na distribuidora. E tem um período ainda que a distribuidora fica com o instrumento e depois vai despachar para a loja. Aí, dependendo da quantidade, se for uma loja grande, por mais que ela gira muito o instrumento, ela acaba comprando muito estoque. Então, ela guarda muito o instrumento também. Eu acredito que o instrumento vai ficar pelo menos um mês com a loja, né? A não ser que seja instrumento encomendado, né? Então, assim, para comprar barato, a loja acaba comprando muito para sair mais barato. E aí ela fica com o estoque por um bom tempo, né? E agora, imagina se todas as vezes a loja tivesse que tirar as cordas do instrumento, como que seria? Imagina o tanto de esse funcionário que ela teria que ter para poder tirar as cordas, vender o violão, vão colocar as cordas no violão, ah, esse aqui está agarrado, vão tirar as cordas, né? Imagina o trabalho que as lojas teriam para isso, né? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Justamente para esclarecer que se você for viajar, for ficar aí um mês, 15 dias, 2 meses, tá? Você não precisa tirar as cordas do seu instrumento, né? Por quê? Porque não vai fazer diferença você tirar as cordas ou não, a não ser que o braço do seu instrumento, o tensor esteja totalmente desregulado e o braço esteja assim, tá? Falando nesse, na regulagem de tensor, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, né? Aqui ou aqui, vai aparecer para você aí, né? Porque se você não viu o vídeo, eu acredito que você já deve ter visto, se você não viu esse vídeo, veja o vídeo como regular o tensor. E aqui eu vou deixar os três, né? Na verdade, eu vou deixar aqui embaixo, porque são três. O tensor de violão... Vamos decidir, né? Deixar no final do vídeo, porque são três vídeos. É o de tensor de violão, de guitar e de contrabaixo, tá? É o mesmo, sem significado, é a mesma coisa que você vai fazer, mas tem uns detalhezinhos de um ou outro aí, beleza? E aí você pode ver os três vídeos, qualquer coisa também. E agora, imagina isso aí, se você toda vez fosse viajar, você tivesse que fazer isso. Seria uma dor de cabeça, né? E como eu disse, não vai fazer diferença. Afinal de contas, muitas das vezes, muitas das vezes não, sempre o seu instrumento fica com a corda. A diferença é que você pega pra tocar, né? E se você for viajar, você não vai tocar. A única diferença é essa. A única coisa que você vai ter que observar é o jeito que você vai guardar ele. Porque às vezes você pode guardar o instrumento, o braço dele pode estar apoiado. Aí seria a forma de guardar o instrumento. A melhor forma de guardar o instrumento, como eu guardo ele e tal. E aí você pode ver também os outros vídeos que eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Mas isso é justamente pra esclarecer essa dúvida pra você. Quando você for viajar, você só toma cuidado em guardar o instrumento, a forma que você guarda. Mas não precisa de soltar as cordas, não precisa de soltar o tensor. Por quê? E nem deve fazer isso também, tá? Por que que eu te falo? A questão de soltar o tensor. Porque quando você ajusta o tensor, você deixa o braço reto, né? Você tá exercendo uma força com o tensor. Normalmente, você vai apertar jogando o braço pra frente, né? Então você tá forçando o tensor. Por quê? Porque aqui a corda puxa pra cá e o tensor puxa ao contrário. Então, vai ter uma força que vai estar centralizando o braço, né? Pra que ele fique rígido naquela forma. O tensor puxa pra um lado e a corda puxa pro outro. E aí vai estabilizar o braço do instrumento daquele jeito. Sempre naquela ponta ali, né? Então, ele vai ficar mais rígido, mais... Ele vai ficar estabilizado daquela forma, tá? E se você soltar o tensor, o que que vai acontecer? O braço, ele vai ficar livre, né? E ele ficando livre, qualquer mudança de temperatura vai afetar muito mais. Por quê? Porque não tem nada prendendo o braço. E aí ele vai ficar totalmente solto. Ele ficando solto é mais fácil dele mover com a mudança da temperatura. Seja o tempo muito úmido ou seja o tempo muito seco, tá? Se chover, né? Se tiver frio, chover muito, gera muita umidade. E se fizer muito calor, se tiver muito quente, ele vai secar. Então, o braço vai oscilar dessa forma. Então, é melhor você deixar o seu instrumento com o tensor ajustado, né? O tensor, o braço retinho, bem alinhado. E as cordas justas. Assim, a melhor forma de você colocar. Se caso você ficar aí uns dois meses sem tocar o violão. Se caso você for viajar, né? Pra algum lugar aí, a melhor forma é essa mesmo. Então, assim, não... Isso aí, muitas vezes, é mito, tá? De ter que tirar as cordas, de ter que desregular o instrumento todo, o tensor. Não precisa disso, não. Beleza? Esse vídeo foi mais esclarecendo essa dúvida aí, tá? Pra você não precisar de mexer no instrumento. Você vai precisar pro lado do melhor. Tá desregular do braço? Vou regular. Ele tá mal guardado? Vou guardar numa posição melhor. Pra isso, eu vou deixar os vídeos aqui embaixo. Que aí você pode seguir todos eles. Regular o tensor. Como guardar o violão, né? E aí você pode seguir todos os vídeos e ver se o instrumento tá certinho e tal, o jeito dele. E aí você pode guardar o seu instrumento dessa forma mesmo. Beleza? Então é isso aí. Valeu. E eu esqueci de falar que esse aqui, se eu não me engano, é o décimo vídeo, né? E... Já é o décimo vídeo dos 60 vídeos. E... Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Só não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, se você já fez isso aí quando você precisou de viajar, quando você ficou sem tocar o seu instrumento, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário, porque através do seu comentário disso aí, eu vou gerar conteúdo pra você. Beleza? E vou estar sempre esclarecendo as suas dúvidas. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu e eu te vejo em os próximos vídeos. Valeu! E aí 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 E aí